Vida após a matéria importa para você? Essa é a reflexão de hoje. Muitas pessoas se preocupam tanto com... quando assistem filmes de terror, filmes de espiritualidade, ou de várias outras religiões, ou começam a ver o mundo sobrenatural com um ar mais romântico, né? Procuram saber assim, poxa, o que será que acontece quando eu for morrer ou quando eu morrer? O que acontece quando os animais morrem? Essas coisas assim. E é muito legal, eu sempre gostei disso também. Gosto, achei legal. Mas tem uma coisa que é uma prisão. Você se torturar querendo saber na marra o que acontece, o que pode acontecer. Aí depois aparece às vezes uma pessoa, ou alguém, alguma empresa, que ofereça uma solução mágica para você chegar lá e falar assim, não, vai acontecer isso aqui, você tem que entrar no grupo, você tem que ver como é que são as opiniões das pessoas, e nós vamos direcionando você até você saber a verdade. E o que é verdade? A verdade, muitas vezes, o que é a verdade para mim pode não ser para você. Como esse assunto que eu estou falando aqui pode não ter importância nenhuma para você. Mas para outras pessoas sim. Assim como, de repente, alguma opinião sua pode me interessar. Então a verdade é uma troca. No caso da verdade do que acontece após a nossa partida do mundo físico, ninguém vai saber. Eu não fui para voltar, para poder dizer o que aconteceu, outras pessoas não foram. Então como que você consegue, de repente, pegar e vender uma ideia, oferecer soluções que sanem essa dúvida que deixa tantas pessoas angustiadas na humanidade? Quando morrer, quando você não estiver aqui, vai acontecer isso? Vai acontecer isso? Vai acontecer isso? Aí a pessoa fica ansiosa. Poxa, como é que vai ser? Minha passagem vai ser como? Vou estar dormindo? Não vou estar dormindo? Vai ser por alguma outra causa externa? Entendeu o que eu quis dizer? Então as pessoas, com tantas coisas para poder aproveitar nessa vida, ajudar uns aos outros, ajudar outras pessoas, ajudar a se próprio, crescer como ser humano, melhorar o ambiente que vive, seja no trabalho, seja na rua, nos vizinhos, que a gente sabe que é difícil, mas não é impossível, como nós mesmos, controlando nossa impulsividade e usando a sabedoria para usá-la da forma correta, certo? Seja impulsividade usando ou sua força física, ou sua força mental, ou sua força emotiva, tudo tem uma hora certa. E aí as pessoas esquecem do mundo que está aqui, o mundo 3D que é o que você está vivendo agora, e fica pensando em um mundo que ela nunca foi, nunca pisou lá. Não tem nem ideia de se ir lá e você pisa, de repente, vamos dizer assim. Entendeu? Analogia, vazamento. Então, isso aí é uma coisa que, como eu sempre falo nos outros vídeos, gera um grande problema de sempre, ansiedade, depressão, tristeza, medo, aquela coisa toda. Mas o quê? Insegurança. Com tantas coisas para resolver na Terra, por que você quer se preocupar nesse momento, pré-ocupar, ou seja, fazer uma ocupação antes do que vai acontecer? Se você tem uma vida maravilhosa para você poder viver? Para você? Para os outros? Para a sua família? Para a empresa que você trabalha? Não sei. Cada um vive de um jeito. Mas eu acho que, para poder fechar esse raciocínio, o que falta para as pessoas, por mais que busquem, respostas, eu também busco, eu acho legal, mas eu não fico expondo esses pontos, porque eu sei que incomoda muita gente. Pessoas que, de repente, têm um grau mais elevado de conhecimento, de estudos relacionados a esse tema pode, de repente, ridicularizar a pessoa que sabe menos. Eu não estou nem aí, não estou preocupado com isso. Estou preocupado no caso do seu desenvolvimento pessoal, emocional, psíquico, espiritual. Desenvolvimento é o quê? É fazer com que você, como eu disse no vídeo anterior, alinhe corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito alinhado, você consegue viver bem para depois pular, sair dessa capa, pular para outra vida, mais preparado, não é? Porque nós nunca saberemos como que é o outro lado. Não adianta fazer teoria que não tem jeito. Se você não foi e voltou, você não tem como pegar e afirmar para a pessoa que está certa. Então eu já vi muito isso. Vejo sempre direto isso aí, vejo na internet, tem os livros, tem muita coisa. Agora não. No período que nós estamos, que ninguém sabe o que é certo e errado, fica mais complicado na cabeça de uma pessoa que, de repente, não está tão preparada, não buscou tantas coisas, tantas informações e confunde aí com... A minha preocupação não é ela se preocupar o que vem depois, porque você está vivendo o que está agora. Minha preocupação comigo e com as outras pessoas é ela sofrer na Terra. Porque se você sofrer na Terra, consequentemente, pelas informações que nós temos, você carrega junto isso. Então, se você vai carregar junto, dessa vida para a próxima, por que você vai se preocupar com aquilo que não veio ainda? Não é mais sensato você aproveitar essa vida que está agora? Como eu já falei antes. Inclusive, tem um livro do padre Antônio de Mello, que é verdade de um minuto, já tem um vídeo no canal que eu falo disso há muito tempo, que um dos trechinhos do livro dele fala assim, todos os dias faça uma pessoa feliz, nem que essa pessoa seja você mesmo. Aí, voltando aos clichês antigos, por que tem que fazer isso? Simples, se você não tem de onde tirar para os outros, como que você vai conseguir passar isso? Então, consequentemente, você tem que melhorar a si próprio, absorver o que é bom, ter conteúdo para depois, sim, pegar e passar para frente. Então, você precisa ajudar a si próprio. Se você está angustiado, de repente você perdeu o emprego, de repente teve uma namorada, teve uma separação, aconteceu algum desastre na família, ficou triste, teve nota baixa, perdeu o emprego, faltou dinheiro, aconteceu uma catástrofe, ou seja, o mundo acontece um monte de coisa, várias coisas ao mesmo tempo, e a gente fica naquele desespero, aquela coisa toda, de como resolver. E como eu já devo ter dito em algum outro vídeo aí, que é bom fazermos uma coisa de cada vez. Isso é óbvio. Então, é aquela coisa. Nos preparando nessa vida, vivendo da forma correta, um dia de cada vez, sem preocupação com todas as informações externas que nós não temos controle, aí que eu entro, bato na tecla da meditação, que não é ficar em posição de loss, meditação, você fazer aquilo que eu já falei, você respirar, você viver, você caminhar, você conversar com alguém, desprender, ou você até olhar para a parede branca, como essa aqui, e isolar tudo da sua mente, e tentar pensar em coisas positivas. Essa é a ideia. Fazer você se acalmar, para poder se enxergar por dentro. Se enxergar por dentro, você vai conseguir botar o seu melhor para fora. E aquilo que é ruim, é igual fazer limpeza na casa. Você vai jogar fora. Então, por que você vai se preocupar com o mundo que você não conhece? Não foram pessoas para lá. Você não tem um ônibus, um avião, um barco, você vai para lá, ó, aconteceu isso aqui, ó, volta e fica aí. Tem umas chases, umas piadas assim, umas chases antigas, eu lembro uma muito legal, que era da evolução humana, né? Aí tem o macaquinho, ele vai, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, quando chega o homem, quando chega lá, tem um outro voltando. Você volta que deu, M, entendeu? Então, quer dizer, você não tem necessidade de adivinhar o futuro, porque nós não somos videntes, nem bola de cristal existe. Para que você vai se preocupar com isso? Se preocupe, não, se preocupe não. Se prepare para ser um ser humano melhor, né? Porque já é difícil, nós temos muitos defeitos, se eu não fiz um mentir, como eu compro 10, cada vez tem dois defeitos, todo mundo tem, somos humanos, se não tivesse os defeitos, senão seríamos humanos. Correto? É robô ter defeito, né? Também é criado pelos humanos. Então, fechando, se você cuidar da sua vida na Terra, eu acredito, eu não estou afirmando, eu acredito que a sua passagem para o próximo mundo vai ser melhor. O lugar para você ficar, né? A interação que você vai ficar. Não sei se você vai lembrar da vida passada, porque eu não sei se isso é verdade, e também não me interessa, porque para mim, o mundo importante é aquele que eu estou vivendo agora, que você está vivendo aí na sua casa, sei lá de onde você está vendo esse vídeo. Correto? Então, como disse o Padre Antônio de Melo, faça todo dia uma pessoa feliz, nem que essa pessoa seja você mesmo. Traduzindo, faça a sua pessoa feliz sem pisar em cima do outro, porque aí você vai estar se contradizendo. um ser humano melhor não prejudica o outro, um ser humano melhor faz o melhor de si para o outro, mas não força ele a pensar como você. Assim como eu, eu não sou obrigado a forçar você a pensar como eu, certo? Então, dessa forma, mais leve, os dois lados pensando, seja o lado A ou o lado B, esquerda, direita, centro, não interessa, se os dois lados pensam diferente e respeitam, você tem o equilíbrio, não tem a gorra? Se um lado pesar mais quanto, acontece o quê? Desequilíbrio. Se os dois lados se respeitaram, acontece o quê? Equilíbrio. Essa é a lei do universo. Se houver equilíbrio dos dois lados, acabou o problema. Aí falta depois trabalhar na evolução humana, na evolução do planeta, no universo em si. E é isso aí. Então, se você compreendeu esse vídeo, se você entendeu esse raciocínio, eu acredito que vai ser muito legal você deixar um comentário aqui, de repente bota o link do canal seu, alguma coisa, não me importa, pode colocar o que você quiser aqui, seja respeitoso, lógico, porque eu sei que tem muita gente que vendo esse tipo de vídeo que não aceito, então eu gosto de colocar informações que não são tão legais, mas eu não me importo com isso. Eu já estou acostumado com isso há muito tempo, estou no YouTube desde 2006 e sei como é que é. Então, meu papel aqui, além dos meus tutoriais e todos os trabalhos que eu faço, é desenvolver, eu me propus a desenvolver esses vídeos reflexivos para que você também faça o mesmo, dê sua opinião aqui, é muito legal, é uma forma da gente poder se ajudar mesmo sem se conhecer, sem botar a mão, entendeu? Essa é a vantagem, a magia da internet usada da forma correta, sem precisar se mostrar, falar da sua vida pessoal, ostentar, porque depois, como eu já falei lá atrás, o cemitério está assim, não seja mais um, faça a diferença, porque as próximas gerações não vão engrandecer você, mas vão lembrar do seu legado, ok? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! E aí